Salve Maria, com muita alegria, hoje celebramos a quinta noite do novenário em honra a nossa Celso Padroeira, Nossa Senhora do Santíssimo Rosário, ela que é a Padroeira da cidade e da Diocese de Penedo. E hoje nós tivemos como celebrante da noite o reverendíssimo e excelentíssimo Dom Vitor Aguinaldo de Menezes, ele que é Bispo da Diocese de Propriar em Segipe. Dom Vitor, boa noite. Como Maria, mulher eucarística, nos convida a sermos na sociedade discípulos missionários e missionárias de seu filho. Boa noite a todos. Uma alegria estar com vocês mais uma vez desde a Catedral do Penedo. Olha, Maria, sem dúvidas, é a mulher eucarística, eu dizia isso durante a pregação, que o tema hoje foi a eucaristia, a dimensão social e profética da ceia do Senhor. E eu dizia isso, que Maria, ela, de modo especial, é uma mulher eucarística, porque se doou, porque realmente se tornou eucaristia para todos, sobretudo através do seu sim a Deus. Então ela nos ensina isso, nos ensina a nos eucaristizarmos, sobretudo, no que se refere ao serviço, doando-nos aos irmãos, sendo apressados em socorrer àqueles que necessitam da nossa ajuda, do nosso favor, como ela apressadamente foi ao encontro de Isabel. Eu estou numa sociedade, digamos assim, tão viciada no acúmulo, no ter, no poder, né? Maria nos ensina a simplicidade, nos ensina a ir ao encontro daqueles que de nós necessitam. Este é, digamos assim, o grande ensinamento de Nossa Senhora eucarística e eucaristizada para todos nós. Sabemos que o Espírito que recebemos no batismo, ele nos reveste de fortaleza. De que modo Maria, ela que é sede da providência, nos encoraja a sermos na sociedade uma igreja em busca da missão, do social, daqueles menos favorecidos? Isso. Maria é uma mulher também missionária. A eucaristia nos ensina realmente a sairmos, a nos deslocarmos e isso é a missão. Então, Maria realmente na sociedade nos ensina a assumir o nosso batismo, a missão que vem do nosso próprio batismo e nos tornarmos igreja em saída, como o Papa Francisco nos pede tanto. O mundo espera por nós e Maria nos ajuda, realmente nos acompanha na missão do seu filho. Ela participa da missão de Jesus, desde o seu sim, até o momento ela participa da missão do Senhor, sobretudo sendo no mundo o evangelho vivo de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, que nós possamos realmente com ela sermos igreja em saída. E então, quero deixar a minha bênção, todo o meu carinho por todo o povo do Penedo, por toda essa diocese, mas deixar também um convite para que participem amanhã, que participem todos os dias da festa de Nossa Senhora do Santo Rosário. Que Deus te abençoe, um beijo no seu coração, fique com ele. Amém!